No dia 21 de junho, como pede a tradição, as crianças de Arles organizam uma fogueira de São João. Jean-Pierre Vergé tinha então oito anos. As crianças se divertiam em saltar por cima do fogo. Jean-Pierre se queima gravemente. As brasas deixam profundas marcas na pele de lei. Minha avó molhou minhas pernas com a água do sarcófago. Ela fazia orações durante esse trabalho. E eu me curei muito rapidamente e não fiquei com qualquer cicatriz. Eu creio no poder desta água. A água nasce de maneira inexplicável no interior deste sarcófago de mármore. Há dez séculos que a água é retirada de dentro daqui. A estranha história do sarcófago começa no ano de 960. Nessa época surgiu a lenda que a cidade foi invadida por criaturas monstruosas, metade homem e metade macaco, que devoravam as crianças. Além disso, a aproximação do ano mil aterrorizava os católicos. Para placar a ira de Deus e evitar o fim do mundo, o abade Arnufle traz de Roma as relíquias de dois santos persas, Abdom e Senem. Apesar de violentas tempestades, o barco chega ao porto com a carga. No dia 24 de outubro de 960, o abade Arnufle finalmente chegou a Arnis. Anos mais tarde, Impressionante. Uma vez um padre colocou uma mangueira de borracha dentro do sarcófago e a água não parava de chorar. Era como se fosse uma torneira. Outros religiosos usam um pequeno sifão de cobre. Um sifão colocado no espaço de dois dedos existente entre a tampa e a tumba. É só brilha a torneira e a água começa a correr. Numerosas pesquisas foram feitas através dos séculos. A primeira investigação de que se tem notícia aconteceu em 1529. Naquele ano, o exército do rei Carlos V passou por Arnis. E parece que os soldados usaram a água para curar os ferimentos. Pelos documentos, eles usaram três vezes mais água do que a quantidade existente no sarcófago. Em 1587, o sarcófago foi retirado do lugar. Foi aberto e se constatou que não havia qualquer cano que pudesse levar a água até ele. Também não foi encontrado qualquer leito d'água sob a tumba. Mas a água existe. Vamos explicar. O sarcófago foi novamente examinado várias vezes. A última foi em 1950. Os moradores da cidade o esvaziaram e o enxugaram. Oito dias mais tarde, a água reapareceu. Especialistas em química e radiestesistas tentaram sem sucesso desvendar o seu segredo. Em outubro de 1958, técnicos de uma revista científica decidem enfrentar o desafio. A pesquisa fica por conta de um jovem engenheiro pesquisador de fenômenos hidrológicos. Ele chega a Arnis para fazer experiências no local. Com o consentimento do padre da cidade, ele instala vários instrumentos perto do sarcófago. Hidrômetro, termômetro e pluviômetro. Durante dois meses, ele vem pela manhã e à noite checar as medidas de chuva e de temperatura. Para medir o nível da água no interior do sarcófago, ele fabrica um instrumento com uma simples régua escolar e um cano. Em dezembro de 1961, o engenheiro publica a sua pesquisa na revista Energia Elétrica. Ele pensa ter encontrado a solução do mistério e confidencia o resultado de suas experiências a um de seus colegas. Se você tem uma água com calcário dissolvido e que passou através da tampa, será uma água que provavelmente terá gás carbônico. Logo, você terá uma formação calcária proveniente de carbonatos que vão se depositar no fundo do sarcófago. Estes carbonatos vão contribuir para a impermeabilização do sarcófago. O engenheiro pede a um dos pesquisadores de Arnis para fazer uma última experiência. A finalidade é verificar se a água pode passar pela tampa. Mas a experiência não demonstra nada. O santo tumbo não vai contar o seu segredo. Eu enviei a água do sarcófago, a água da chuva e a água da cidade para exames num laboratório de Londres. A resposta foi categórica. A água do sarcófago não tem nada que ver com a água da chuva. Naquela água, eu vejo um sinal da bondade de Deus. É um sinal de vida que Ele quer nos dar. A igreja católica se recusa a tomar uma posição oficial a respeito do mistério do santo túmulo. Ao longo do tempo, as histórias de curas feitas pela água milagrosa se multiplicam. Em 1974, o sarcófago foi violado por um grupo de soldados. Misteriosamente, a água desapareceu. A água só reapareceu um ano mais tarde, quando o padre mandou que uma limpeza fosse feita na tumba. Cada vez que alguma coisa grave está para acontecer, a água some na tumba. Pouco antes do início das duas guerras mundiais, o sarcófago secou. Em 1940, na véspera da cidade sofrer a maior inundação de sua história, a tumba também ficou vazia. Hoje em dia, Arles acredita totalmente no poder da água dos santos. O mistério do sarcófago faz parte da vida dos seus habitantes. Ainda existem cientistas que tentam encontrar alguma explicação, mas sem qualquer sucesso. O sarcófago ainda não permitiu que o segredo fosse desvendado. Um segredo que sobrevive há mais de mil anos. Segredo, o sarcófago ainda não permitiu que o sigo naturalmente espera da vida dos santos. Amém.